A televisão passou por várias fases, portanto, a televisão começa por ser fundamentalmente um elemento de agregador de família, portanto, era um sítio onde a família estava partilhada, digamos, era quase um palavra lar, tem a mesma origem de lareira, portanto, era o fogo, e nos anos 60 o fogo das casas era a televisão, já não precisavam de se colocar ali em frente da lareira para se aquecerem, colocavam-se em frente da televisão para todos partilharem o entretenimento, a informação, etc. Portanto, essa foi a primeira fase da televisão. Depois surge uma segunda fase, que tem fundamentalmente a ver com, digamos, o cabo e com a possibilidade imensa de canais. De canais. É engraçado que eu, quando comecei a dar aula, uma coisa que dizia, porque na altura só via os canais generalistas, na altura até só via RTP, a televisão é difícil de segmentar, portanto, enfim, podia segmentar por horário, todos nós sabíamos que quem via de manhã não era a mesma pessoa que via à tarde, eu não era a mesma pessoa que via à noite, mas, enfim, genericamente era muito jornalista. Hoje não, hoje, enfim, quando eu tenho, sei que tenho um canal para culinária, tenho um canal para desporto, tenho um canal só para notícias, portanto, com a TV por cabo, tudo isto foi muito mais segmentado e muito mais dirigido aos interesses individuais. Hoje, a TV não é uma coisa que se veja numa caixa, portanto, aquele conceito de televisão, enquanto que se materializa num aparelho que nós temos lá em casa, que antes era um caixote, agora parece um quadro, isso não existe. A TV difunda através de imagens, são, mas que eu posso visualizar num telemóvel, num computador, em qualquer altura e em qualquer lugar. E deste ponto de vista, há uma completa miscigenação entre aquilo que é televisão, entre aquilo que era a televisão, entre aquilo que era a imprensa e aquilo que é a rádio. Pá, não faz sentido, de facto, eu estar a separar. Pá, o que é televisão? Televisão é uma coisa que se vê num caixote? Não, pá, televisão, eu posso ver a televisão no meu telemóvel, mas isso não é televisão. Pois não, porque a televisão acabou, provavelmente, os jornais acabaram, a rádio acabou, ou aquilo que eu tenho é formas de difundir informação em múltiplas plataformas. E uma coisa é verdade, ainda não sabemos onde é que isto vai terminar, isso eu tenho a certeza. Agora, temos que estar preparados para esta mistura dos meios. Mas, pá, claramente, separar imprensa e escrita, portanto, imprensa no sentido restrito termo, televisão e rádio, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.